Bom dia, meu nome é Tânia Zaverucha do Vale, eu e o Gabriel Lima Verde, ambos do IOC, desenvolvemos esse projeto, então, que a gente chamou de Iji Sushi. A nossa motivação para o desenvolvimento desse projeto foi uma preocupação da Organização Mundial de Saúde com a utilização indiscriminada de antibióticos que leva ao surgimento de bactérias multiresistentes. Existem dados que mostram que, por volta do ano de 2050, 10 milhões de pessoas por ano poderiam ser vítimas fatais de infecções causadas pela disseminação dessas bactérias subresistentes. Mas a solução é muito simples, ela está nas nossas mãos, basta a gente aprender a lavar as mãos direito. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, lavar as mãos de forma correta, de forma frequente, é a melhor forma de você prevenir a disseminação de bactérias ou de micro-organismos de forma geral. No nosso cotidiano, a gente lava a mão várias vezes ao dia, a gente lava a mão quando a gente vai no banheiro, quando vai preparar alimentos, quando manipula um paciente no hospital, mas será que a gente sabe, será que a gente lava as mãos com a frequência que a gente deveria? Será que a gente lava as mãos da forma correta, daquela forma que a Organização Mundial de Saúde prevê? Então, para isso, a gente começou a pensar nesse projeto e como ensinar as pessoas a lavar a mão de forma correta. Lavar a mão é um ato chato, tedioso, repetitivo, desinteressante. Então, como é que a gente poderia transformar isso em algo dinâmico, engajador, motivador e diferente? A resposta veio na forma de um jogo, no caso aqui de um videogame, de um jogo digital, mas a gente também pensou que um jogo digital sobre lavar as mãos também podia ser algo chato, tedioso e desinteressante. Então, na verdade, a gente fez um jogo não sobre lavar as mãos, mas a gente fez um jogo sobre um restaurante japonês. Um restaurante japonês é algo muito suscetível à higiene. O Sushi Men trabalha com as mãos, ele serve comida crua. E, durante esse jogo, para a gente sobreviver no jogo, a gente precisa lembrar de lavar as mãos e lavar as mãos de forma correta. Então, assim surgiu o Easy Sushi. É um recurso aberto, interativo, acessível ao grande público. Nosso público, na verdade, a gente pretende que todo mundo jogue, porque todo mundo precisa aprender a lavar as mãos corretamente. A nossa ideia é disponibilizar na forma de navegador, para você poder baixar diretamente, enfim, jogar diretamente pela internet, mas também nas lojas de aplicativo, Android, se possível e iOS também. Ele foi inteiramente financiado pelo digital de recursos comunicacionais. É um jogo sério, foi desenvolvido em Unity. Atualmente, ele tem oito fases em dois níveis, difícil e fácil, e um total de 35 receitas. de sushi que você pode preparar. Você pode passar o vídeo, por favor? O vídeo 1? Então, o jogo começa... O jogo é todo jogado em primeira pessoa. A gente encarna o Sushi Man, que é o Ouija. E, para ele, quando ele começa a trabalhar, ele precisa lavar as mãos para começar a trabalhar. A forma como ele lava as mãos, ele vai clicando nas partes finas da mão e vai fazendo a animação para os movimentos, que é organizado pelo OMS. E aquela barra ali vai enchendo, mostrando aquilo ali, a barra de higiene, e mostra as mãos dele para trabalhar. Aí, pode jogar o vídeo 2? Eu tinha quebrado porque eram slides. Então, depois que ele lava as mãos, ele está pronto para ele trabalhar. E aí, aqui, a gente vê a tela principal do jogo, onde lá em cima vão aparecer as receitas que ele deve executar. Quando ele clica, aparece o que ele tem que fazer. Então, ele pega os ingredientes que ele compara. E aqui, uma receita vai ser preparada e vai ser entregue ao cliente. Ele vai ganhando pontos, de acordo com as receitas, que ele vai preparando. E vai ter um sistema de produção, de viagens. Mas, ao mesmo tempo que ele vai preparando, ele vai ganhando pontos, a barra de higiene vai se espaciando, porque ele está sujando as mãos com a própria comida que ele está fazendo. Pode passar outro. E aí, aqui é o momento mais avançado do jogo. Então, ele já até mudou de fase. E o que acontece? A barra de higiene está lá embaixo. Então, ele começa a ter chance de entregar um prato estragado. E, quando ele entrega um prato estragado, o bonequinho passa mal ali na janelinha, fica verde, mostrando que ele precisa lavar as mãos. Aí, aqui, no caso, a pessoa continua jogando, não foi lavar as mãos. Isso vai aumentando, cada vez mais, a chance de você entregar um prato estragado e o bonequinho passar mal. Eventualmente, você vai receber uma notificação da vigilância sanitária. E, depois, você vai ter um game over, um fim de jogo. Pode passar o outro. Então, a ideia é que, quando a barra de higiene está lá embaixo, você se lembre que você precisa ficar na pia para lavar novamente as suas mãos. Então, você lava lá embaixo das suas mãos. A barra de higiene vai no chão. E, finalmente, você consegue a extração de proteção. Você atreve todas as formas que você precisa, né? Então, as pessoas vão ter um futebol atrapalho. E, aí, você ganha mais tempo de jogo. Você pode pensar que a sua tela tem que fazer o jogo. Preparar as suas receitas e continuar. Quem sabe, até os 100 mil pontos. Eu nunca consegui. O programador consegue. Pode botar pia para recolher na ponte. Então, a gente tem algumas coisas que a gente quer implementar para as próximas versões. Formas de você sujar as mãos, por exemplo. Você pega o telefone para atender um pedido por telefone. Então, isso vai fazer com que a barra de higiene decaia mais rapidamente. A gente vai apresentar o desenvolvimento desse jogo, já agora, em outubro, no SB Games. E uma coisa que a gente não conseguiu fazer ainda, que a gente quer muito fazer, é testar a eficiência do aprendizado. A gente pretende fazer isso, então, em escolas, em hospitais também, com as pessoas que estiverem visitando os pacientes, usando o Glow Germ, que é uma substância que você passa nas mãos. E, se você bota em UV, você vê ela suja. Então, a ideia é que as pessoas passem isso na mão, lavem as mãos. Depois, a gente pode conseguir mostrar para elas se elas lavaram bem as mãos ou não. É isso. Obrigada. 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 Obrigada.